Olá, boa tarde. Começa agora o Tater Sal, o programa que traz as principais informações sobre o mercado da pecuária. A Associação Brasileira de Proteína Animal considera que 2020 foi um ano desafiador. Apesar da pandemia do novo coronavírus, o país conseguiu manter as exportações em alta. A repórter Renata Afonso traz a expectativa da BPA para 2021. Para 2021, a BPA aposta no crescimento da economia brasileira e acredita que o consumo de proteína animal vai continuar aquecido. O desafio será manter a produção com alto preço dos insumos. Os custos, segundo a Embrapa, subiram 36% para a carne de frango e 40% para a carne suína. A gente viu também um movimento especulativo que a gente espera que com a próxima safra, isso volte a uma situação um pouco mais razoável, porque efetivamente esses preços que aconteceram foram preços históricos e que não condizem efetivamente com a realidade do mercado. As estratégias bem sucedidas e o uso da tecnologia para uma produção mais eficiente em ambientes tropicais. Você acompanha agora depoimentos de produtores de todo o país sobre a experiência na produção de leite. A produção de leite sempre foi um dos nossos carro-chefes. Meu avô foi dos primeiros, ele era zebuzeiro, criador de gir leiteiro da época, foi dos primeiros a cruzar vacas zebu com holandês. Isso há mais de 50 anos atrás. Então, o leite está no nosso DNA. No ano de 2019, nós fomos o décimo maior produtor de leite nacional, com 14 milhões de litros produzidos. E a nossa meta é atingir 2 mil vacas em lactação. No final de 2020, a gente deve atingir 2 mil vacas em lactação, e uma produção entre 40 e 45 mil litros de leite. Então, a Santa Luzia tem dois sistemas de produção básicos. Um sistema com irrigação, pivô central. Nós temos hoje 125 hectares de pivô central, com uma ordenha rotativa ao centro. Isso nos permite ordenhar em torno de mil vacas no sistema de pasto, e mais 800 a mil vacas no sistema tradicional. Atualmente, nós fazemos 100% da nossa reprodução por transferência de embrião. O ano passado, foram mais de 8 mil embriões implantados nas nossas vacas. Então, as vacas leiteiras, elas são o top das melhores vacas, são doadoras. Nossas melhores 5 a 10% das melhores vacas são doadoras. E o restante, todo o plantel, são receptoras de embrião. Com isso, a gente faz 90% de todos os nascimentos são de fêmea. Porque a gente faz embrião com fêmea sexado de fêmea. E isso dá para nós também a oportunidade de escolher o grau de sangue. Independente do grau de sangue da mãe, nós colocamos o embrião que seja mais adequado para aquele momento. No ano de 2007, iniciamos a seleção do giro leiteiro, adquirindo animais dos melhores plantéis do Brasil. E no ano de 2013, iniciamos a produção de leite com os meios-sangue. No sistema de produção de pastejo rotacionado com firô central, o capim é o tícto 85, o qual colocamos nessa época do ano, no inverno, a sobresemiadura a lanço de aveia. E obtivemos uma média de 10 a 12 vacas por hectare ano. Uma outra tecnologia que colocamos aqui é a implantação de dois biodigestores de 2 milhões de litros. O qual todo o problema do resíduo, ele é resolvido através desse sistema, o qual retorna via irrigação dos pibôs. E isso tornou-se uma economia de mais de R$ 91 por ano na adubação de pastagem. Meu nome é Péricles Montezuma, sou veterinário no estado do Ceará, trabalho há 25 anos na área e há 20 anos na Cial e NZ Agropecuária. A produção atual da empresa é em torno de 28 mil litros de leite, com 1.450 animais em produção. Um total de rebanho de quase 5 mil animais, o que realizamos tanto fertilização in vitro e usamos sêmen sexado. Por isso, o maior número de fêmeas. E a relação fica maior de fêmeas do que um rebanho normal, que é o sêmen convencional. A empresa já utiliza inseminação há pelo menos 3 décadas e dos 20 anos que eu tenho executando o manejo reprodutivo da empresa, como as outras colegas, nós não usamos monta natural nem para repasse, já fazem quase 20 anos, quase o tempo que eu estou aqui. E nos últimos 7 anos, 6, 7 anos, nós voltamos também uma parte do rebanho para utilizar fertilização in vitro. À medida em que a demanda por alimento no mundo cresce, dentro da porteira, o produtor trabalha para conseguir atender esta necessidade. No caso da pecuária, o uso de tecnologias como fertilização e clonagem já estão presentes nos rebanhos brasileiros. Uma empresa em Minas Gerais criou um elo entre a academia de pesquisa e a pecuária e tem feito história na genética nacional com o primeiro registro de um clone zebuíno do mundo. Para produzir um embrião de clone, além da célula doadora de núcleo, que contém toda a informação genética, é preciso um ovócito, que vai funcionar como uma célula-suporte para que o embrião se desenvolva. Só que esse ovócito, além dele ser da raça dessa doadora que a gente está clonando, eu não preciso do DNA desse ovócito. Então, o primeiro passo que eu faço é retirar esse DNA desse ovócito e permanecer que reste só o citoplasma com todas essas organelas citoplasmáticas que vai promover toda essa estrutura para que o embrião se comece a dividir. Basicamente, para se clonar um animal, eu preciso de uma célula que tenha toda a informação genética daquele animal que se pretende clonar. Uma vez essa célula obtida, ou congelada, ou afresca no laboratório, eu posso produzir um clone. Essa célula sozinha, ela não consegue produzir um embrião. Então, eu vou precisar de outra célula que dê suporte e estrutura para que juntas ela se transforme em um embrião. Por mês, esta empresa de Uberaba, em Minas Gerais, realiza pelo menos seis processos de clonagens de bovinos, maior parte fêmeas. São animais com alto valor genético para o produtor. O clone é exatamente igual à matriz. Ele é geneticamente... Nós entregamos o clone e um laudo de DNA com todos os marcadores, indicando que ele é geneticamente igual. Ele ser geneticamente igual indica que ele tem o mesmo potencial da matriz ou até mais. Porque agora que já conhece o potencial, até onde pode chegar aquilo ali, você estimular aquelas características, ele pode se desenvolver muito mais. A inseminação artificial, ela... 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 ela colocou o touro. Ela permitiu que você pegasse o top dos touros dentro de cada raça e esse produzisse semi para todas as vacas do rebanho e ainda sobrava alguma coisa. Mas a vaca continuava dando um bezerro por ano na melhor das hipóteses. E aí veio a clonagem. E aí que a clonagem agora a gente está conseguindo amplificar, ampliar esse número de cópias de uma fêmea. E os touros produzem, como eles produzem muito sêmen, a demanda por backup é pequena. Depois de todo o procedimento no laboratório, o embrião clonado é transferido para as receptoras. São essas vacas, as chamadas barrigas de aluguel. São fêmeas bem estruturadas, fortes e com habilidade materna. Após a transferência do embrião, a gente marca mais 285 dias, que é um período de nove meses. Em seguida, a gente realiza o parto desses animais. São através de duas formas, ou parto auxiliado, natural ou pela cesárea. A clonagem mais recente está aqui. São essas oito bezerras clonadas de uma vaca da raça síndia que pertence a um criador do Mato Grosso do Sul. As bezerras permanecem na fazenda do laboratório até os três meses de idade. Depois, são entregues ao proprietário. O laboratório de fertilização in vitro desta empresa de Uberaba, Minas Gerais, realiza cerca de 1.500 procedimentos por mês de todas as raças. E a tendência é de aumento. A procura pela FIV tem crescido cerca de 15% ao ano. Eu acredito que esse crescimento foi também devido ao maior valorização do pecuarista, do produto, do próprio trabalho em si do agronegócio, né? Da parte de pecuária, que hoje sim está sendo mais valorizada. E também devido à maior informação que o produtor hoje tem. Sem investimento em genética, a propriedade não tem ganhos. E com a FIV é possível trabalhar com as melhores doadoras de um plantel. Segundo a pesquisadora, a demanda maior tem sido de produtores de leite. O produtor de leite hoje, que ele já tem um rebanho geneticamente superior, ele está vendo um novo negócio, que é a venda de genética. Ele não está vendendo apenas o leite, né? Que vai lá e tal, tira o leite, põe no tanque e vende. Ele está vendendo a genética. Por quê? O pessoal está vendo, os produtores, que se ele tem uma genética melhor, ele vai ter uma produção leiteira maior. Até o mês de novembro, a empresa pretende lançar uma nova opção de produção in vitro. Será a ICSI, um procedimento indicado para equinos. A ICSI é considerada uma fecundação in vitro, porém é mais técnica e exige equipamento especializado. A ICSI funciona melhor no equino, porque a gente injeta um espermatozoide diretamente no interior do ovócito, sem precisar do processo de capacitação espermática e da fecundação em si. Outra dificuldade que se encontra no equino é que não há a eficiência da superovulação nessa espécie, como na vaca. A vaca consegue estimular o ovário para que ela ovule diversos ovócitos. Na égua, por questões anatômicas, isso não funciona. Quarentenário é um espaço da fazenda exclusivo para receber doadoras que vão produzir embriões para o mercado externo. Inaugurado em maio de 2019, tem capacidade para receber até 250 fêmeas. As doadoras ficam no quarentenário por cerca de 30 dias e são submetidas a vários exames. De febre afitosa, de estomatite vesicular, esses são alguns exemplos de exames que a gente faz. E os sangue são coletados aqui, são enviados para o Instituto Biológico em São Paulo. Tendo esse protocolo onde abrange diversos países, o animal que vem para cá, ele pode vir inicialmente para atender uma demanda A de um determinado país tipo Colômbia, mas depois aparece o negócio para o Panamá, Costa Rica e ele também já está incluso nesse processo. As doadoras aprovadas em todos os testes são transferidas para a área sanitária livre e estão prontas para produzir os embriões. A empresa é habilitada para exportar embriões para mais de 10 países, entre eles Bolívia, Canadá e Índia. A primeira exportação oficial ocorreu em dezembro de 2019. Foram exportados 500 embriões para o Paraguai. A gente atrai porque a gente foi buscar genética lá atrás na Índia, buscar o zebu indiano para vir e hoje o nosso zebu está muito mais evoluído do que quando começou, quando foi a primeira importação de animais vivos para o Brasil. Então, hoje a gente tem um melhoramento genético brasileiro hoje, está muito mais avançado do que os outros países. aqui a exportação de embriões ocorre de duas formas. O interessado contrata o procedimento genético e se encarrega de vender para o exterior. Mas se o cliente não tiver estrutura para a parte burocrática, a empresa, além de produzir os embriões, pode comercializar para outros países. O embrião é a forma mais barata e mais eficiente e mais segura de você fazer intercâmbio de material genético. Então, você tem lá um status X em termos de produção e você consegue duplicar ou triplicar esse status em pouco tempo trazendo esse investimento genético. E o programa de hoje fica por aqui. Uma ótima tarde para você, uma excelente passagem de ano e até 2021. Tchau!